Fazer pausas durante o seu período de estudo. Isso é absolutamente fundamental, porque você vai... Isso tem até um nome que chama-se Serial Effects. Então, ao invés de você começar a estudar com um pico de adrenalina aqui em cima, e depois você começa a cair, 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 até você parar, não. Você estuda, faz um intervalo, retoma aqui em cima. Estuda, cai o seu desempenho, faz outro intervalo, retoma aqui em cima. Então, você vai ficar aqui em cima, nessa faixa alta de produtividade, ao invés de fazer uma faixa decadente, de perda de rendimento ao longo do seu dia. Então, veja só. Isso aqui é importante, porque se você não sabe disso, e você estuda ao longo de 300 dias no ano, vamos supor que você comece a estudar a 1h da tarde, da 1h até as 3h30, depois das 4h até as 17h30. Você estudou no pior horário do dia. Então, você cometeu dois erros grosseiros que é estudar no pior horário do dia. Tá bom? Isso vezes 300, às vezes são 600 erros. Tá? São 600 erros. E talvez, se você tivesse estudado só no horário pela manhã, ou só no horário pelo fim da tarde, você teria aproveitado muito mais do que essas 3h de estudos no período da tarde, que é o período mais improdutivo para o ser humano. Tá bom? Então, lembra, tem que lembrar disso. Pode ser que você seja uma exceção, tá? Mas aí você seria um caso raro. Porque, na grande maioria dos casos, na grande maioria das situações, é aqui em cima, entre 9 e 13h, depois de 17 e 21h, que as pessoas são mais produtivas. Beleza? Então, veja, eu não estou dando aqui exatamente nenhuma dica sobre como memorizar alguma coisa, né? Não é nenhuma dica exatamente de estudo, falando o que você faz enquanto você estuda. Mas essa é uma dica absolutamente importante, essencial para que você consiga organizar o seu horário de estudos e a sua rotina de estudos. Imagina só passar um ano inteiro estudando, dois anos estudando, três. Aí você não passa no concurso, não é aprovado, e não sabe por quê. Não é porque você é burro, porque você é pouco inteligente. Não, não. É porque você estudou no horário errado, cara. Estudou no horário errado. Você fez isso religiosamente por um ano, dois anos, três anos. E se você tivesse alocado melhor esse seu horário, você teria aprendido muito mais estudando muito menos. Então, essa é que é a grande jogada. Não existe isso de aprendizagem acelerada, de aprendizagem turbinada. Às vezes eu até falo isso, você vai acelerar a sua aprendizagem. Mas você não vai acelerar a sua aprendizagem porque você vai aprender mais rápido simplesmente por causa de um truque. Não. É porque você vai normalizar a aprendizagem. Ou seja, você vai começar a estudar do jeito certo. Então, você acelera a sua aprendizagem quando você começa a estudar do jeito certo. Então, o grande ganho dos meus estudantes, dos meus alunos, é que eles, depois que fazem o nosso curso, essa coisa toda, eles deixam de cometer erros que são muito grosseiros. E, às vezes, alguns erros que não são tão grosseiros assim, mas que levam a aprendizagem dele para um patamar normal. E o patamar normal é mil vezes melhor do que aquele patamar péssimo em que ele estava. Então, não existe algo assim de uma aprendizagem fora do comum, de uma aprendizagem extraordinária para além do normal. Não existe uma aprendizagem paranormal. O que existe é uma aprendizagem... A melhor aprendizagem que você pode ter é uma aprendizagem normal. Então, geralmente, o que eu ajudo as pessoas a fazerem é sair desse momento ruim de aprendizagem, limpar as engrenagens da sua aprendizagem, lubrificar, tirar a areia, soltar o folheio de mão e fazer com que elas aprendam de uma forma mais redonda, mais lubrificada, mais azeitada. Túlio, essa é a pergunta de um milhão de dólares. Por que as escolas não ensinam isso? Essa é a grande pergunta. Se você encontrar alguém que saiba responder isso, você me fala. Porque esse cara vai precisar de ganhar um prêmio Nobel. Por que as escolas não ensinam isso? Cara, é impressionante. Porque tudo isso não é invenção minha. Tudo isso está nos livros aqui sobre aprendizagem, sobre neurologia, sobre neurociências, sobre memória. Mas a escola é uma instituição muito conservadora. A escola... Eu falei ontem isso aqui. Por exemplo, estou te dando uma música nova no violão. É uma música difícil. Cara, não tem nenhuma possibilidade de eu olhar para essa partitura e acertar da primeira vez. Eu não consigo fazer isso. Para eu tocar uma música perfeitamente, eu vou ter que tocar muitas vezes e vou ter que errar muitas vezes. Então, errar. O erro é a engrenagem da aprendizagem. Eu tenho que poder errar. Se eu for tocar violão e cada vez que eu errar, eu for castigado, o professor bater na minha mão, eu vou perder o tesão pelo violão. Não vou querer mais aprender. Por quê? Porque eu não posso errar. Mas se eu não posso errar, eu não consigo aprender. Percebe? E na escola se comete esse absurdo de punir quem erra. Entende? Então, na escola se pune o erro. E o erro é a engrenagem principal da aprendizagem. Porque você precisa repetir, errar, repetir, errar, repetir, 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 errar. E quanto mais você vai repetindo, mais você vai acertando e menos você vai errando. Mas se na escola eles te punem no primeiro erro, você fica com medo de aprender. Você fica com ojeriza do processo de aprendizagem, fica com ojeriza de uma outra disciplina. Percebe isso? Então, é uma pergunta misteriosa. no núcleo da escola, você tem um erro procedimental muito grave. Então, na verdade, a escola, ela não está preocupada com a sua aprendizagem. Com a sua aprendizagem. Ela está preocupada com o processo de ensinagem. A palavra existe. Então, o professor vai lá e ensina. O professor vai lá e ensina. Se você aprender ou não, isso é um problema seu. Percebem? Isso é assim na maioria das escolas, na maioria das faculdades e na maioria dos cursinhos preparatórios, inclusive, para concursos públicos. E para vestibulares. Olha, você vem aqui e nós vamos te dar o conteúdo. Agora, para aprender o conteúdo, esse é um problema seu. Ninguém fala isso. Que o problema é seu. Se vire. Não, mas isso está ali de uma forma embutida. Nós vamos te ensinar. Nós temos os melhores materiais, nós temos os melhores estudos, os melhores livros, nós temos o melhor método, o melhor professor, mas nós temos o melhor método para ensinar. Nós temos o melhor professor para ensinar. Nós temos o melhor livro para ensinar. Agora, eles têm que ajudar o aluno a aprender. Então, por exemplo, algo que é um crime é que as escolas comecem às sete horas da manhã. Percebe? Eles acordam às sete horas da manhã. A criançada está dormindo, está com sono, não está prestando atenção em nada. Tá bom? Então, ah, mas tem que deixar as crianças na escola para o pai trabalhar. Tudo bem, concordo. Fazer o quê? Mas aí são duas coisas diferentes. Que os pais têm que trabalhar e as crianças têm que aprender às sete horas da manhã, são duas coisas diferentes. Então, que as crianças cheguem na escola às sete horas da manhã e possam dormir um pouco mais. Ou fazer alguma coisa mais leve para depois que elas estiverem despertas, alertas, atentas, elas consigam começar a aprender às nove horas, por exemplo. Agora, você coloca lá para um adolescente aprender química e física às sete horas da manhã, quando ele ainda está dormindo, quando os neurônios dele ainda estão, assim, sabe, se espreguiçando. E a mesma coisa, galera, com cursinho, com faculdade, com estudos. Então, não muda nada. A estrutura de ensinagem da escola, ela é muito tradicional e ela se perpetua e vai se perpetuar ainda por muito, por muito tempo. Depois, o outro aspecto que eu queria falar aqui, é, eu estava falando um pouco disso, do cochilo, do cochilo e das pausas. Por exemplo, tem um caso aqui que é muito interessante, que é da NASA, da NASA. Então, a NASA não é pouca coisa. A NASA percebeu que os seus pilotos, que os seus pilotos que cochilavam 40 minutos por dia, e não era 40 minutos direto, não, eram dois espaços de 20 minutos. Aqueles pilotos que cochilavam 20 minutos por dia, perdão, 20 minutos depois, mais 20 minutos, pilotos, ou seja, dividiam o seu dia. Durante esse dia, tinham dois momentos de cochilo. Esses pilotos, eles ficavam, o tempo de reação deles era 34% mais rápido. E a intensidade da atenção deles, o alerta deles, a capacidade deles de ficarem alerta, ficava dobrada, dobrava. Então, o cara dormia um pouco mais, cochilava ao longo do dia, e ele dobrava a sua capacidade de ficar alerta, e o seu tempo de reação, sei lá, para atirar ou para fazer uma manobra no seu avião, pilotos da NASA, pilotos da NASA, o seu tempo de reação melhorava em 34%. Então, é sabido que cochilar à tarde expande a capacidade de aprender do cérebro. Cochilar fortalece o sistema imune e reduz a pressão arterial. Então, não seria nada demais, ao contrário, seria algo fantástico que na escola as crianças, os adolescentes, os jovens na faculdade, as pessoas pudessem cochilar. É claro que todo mundo não iria conseguir cochilar no mesmo momento, mas que estiver, há empresas que têm isso, uma sala, uma rede, um sofá para você poder ir lá cochilar, depois voltar e ir trabalhar com mais atenção e com mais produtividade. Tem uma empresa de software também que ele conta aqui em algum lugar, a empresa de software foi contabilizando, tentando computacionar a produtividade dos seus funcionários e percebeu que o tempo de maior produtividade dos funcionários era até 52 minutos. Depois de 52 minutos de trabalho, a produtividade deles caía. E a produtividade deles só retomava depois de um intervalo de 17 minutos. Então, eu sempre falo para os estudantes, para 5 minutos, para, desculpa, 10 minutos no máximo e depois volta para estudar. Então, eu acho que isso é o suficiente. Mas nesse caso específico dessa empresa, que ele não fala exatamente de qualquer empresa aqui, eles adotaram esse esquema. O sujeito trabalha 52 minutos em uma empresa de software, o sujeito trabalha 52 minutos, descansa 17. Depois volta e trabalha mais 52 minutos, descansa 17. Ah, professor, descansa como? Fazendo alguma coisa bem diferente do que você estava fazendo. Então, eu sempre falo, você pode cuidar do seu jardim, se você tiver um jardim em casa, pode cuidar dos seus filhos, se você tiver filhos, pode brincar com o seu cachorro, pode meditar, pode fazer algum tipo de exercício físico, algum tipo de abdominal, de flexão de braço, alguma coisa assim, que varia, tem que ser alguma coisa bem diferente do que você estava fazendo. Esta é a melhor forma de você descansar. E se você quiser cochilar, o segredo do cochilo é o que eu vou te falar aqui, tá bom? Veja só, tem gente que gosta de café. Eu não sou muito de café, eu não sou muito de café, mas tem gente que gosta de café. E é sabido que a cafeína é de alguma forma estimulante. Então, os especialistas aqui dizem o seguinte, eles falam de neptino, naputino, porque nepe é cochilo em inglês, e o putino de capuchino, caputino. Então, eles falam assim, olha, se você vai cochilar, toma o café antes de dormir, toma o café antes de cochilar, antes de cochilar. Por quê? Porque o seu cochilo tem que durar no máximo uns 20 minutos. Mais do que isso vai ser ruim. se você dormir mais do que 20 minutos, fica ruim. Muitas pessoas entram num sono tão pesado, tão profundo, que quando elas acordam, elas acordam meio também passadas. Então, pra fazer esse cochilo de um máximo de 20 minutos, você toma o café. Por quê? Porque o café só vai fazer efeito daqui 20 minutos. Então aí, você tomou o seu café, tomou o seu café, quando você acordar, você já acorda lá em cima. Você já acorda mais alerta e a sua produtividade melhora. tá? Então, essa é uma sugestão aqui do Daniel Pink desse livro aqui que eu falei pra vocês. Então, eu reuni várias pistas dele. Veja, não é um livro sobre estratégias de estudo, táticas de estudo, nem técnicas de estudo. Não. É um livro sobre o tempo, sobre a otimização do tempo, sobre como nós podemos aproveitar melhor o nosso tempo. Então, quem tá lendo isso, muitas vezes é um empresário, um gerente, e eu que sei que posso aproveitar disso pra melhorar o meu estudo, a minha aprendizagem e a aprendizagem de vocês também. Tá bom? Então, depois tem mais uma aqui que é importante. Já falei essa aqui, como fazer as pausas. Então, você pode se mexer, fazer flexões de braço, andar um pouco ao ar livre, você pode cochilar, você pode fazer alguma atividade física breve. Não é pra você correr uma maratona em cinco minutos, não é isso? fazer uma atividade que simplesmente mexa os seus músculos. Ah, isso aqui é importante. Então, há estudos dizendo que uma atividade de musculação depois de um determinado tempo de aprendizagem, depois de um determinado tempo de estudo, essa atividade de musculação ajuda no processo de fixação do seu conteúdo estudado. Então, se você, por exemplo, tem alguns pesos perto da sua mesa de estudo, do seu lugar de estudo, você não tem um peso, você deita no chão, põe um colchonete, faz algumas abdominais, faz algumas fricções de braço, pouca coisa, só pra o seu sangue circular melhor. E esse tipo de exercício, esse tipo de exercício anaeróbico, com levantamento de pesos ou de força, força calistênica, que é força com o próprio corpo, esse tipo de exercício também ajuda na fixação e ajuda na memorização. Não é o caso aqui, de explicar isso, digamos, neuroquimicamente, mas falam que os nossos ossos, eles também são órgãos, digamos, endocrinológicos, porque os nossos ossos, eles produzem um hormônio chamado osteocalcina. E quando você faz atividade física, esta osteocalcina é produzida. e a osteocalcina ajuda no seu processo de fixação, no seu processo de fixação da memória, de fixação do conteúdo aprendido. Tá bom? Então, essa é a explicação neuroquímica. Eu não vou aprofundar mais sobre isso, porque também não é o caso, não cabe aqui. O que é importante aqui é que vocês entendam exatamente isso, de que... Ô, Gustavo, claro, quando você quiser, tá bom? A gente combina e a gente faz isso juntos. Tá? Beleza. Então, nesse ano que passou, em 2020, eu fiz um curso de neurociências, um curso de especialização em neurociências no Hospital Albert Einstein, no Instituto de Aprendizagem, no Instituto de Ensino do Hospital Albert Einstein. Foi um curso maravilhoso, sensacional, né? Então, isso veio de alguma... Essa história da osteocalcina, do exercício, que melhora a memória, a fixação, né? Isso eu retirei desses meus estudos dentro desse meu curso de neurociências, tá? Então, olha só, o que nós vamos fazer agora, nós já corremos quase 40 minutos aí de aula. O que significa isso? Significa que a nossa aula, nossa live, está indo pro final, tá? Ela está indo pro final. Então, o que que eu tenho que fazer, aplicando de novo o que a gente aprendeu ontem e o que eu disse no começo da aula de hoje? O que que eu tenho que fazer quando o meu período de estudo está terminando? Eu tenho que simplesmente revisar o que eu acabei de estudar. Então, seria muito bom que os professores fizessem exatamente isso que eu estou fazendo agora, tá? Pra te ajudar a pegar esse hábito de revisar a sua aula no começo e revisar a sua aula no fim. Tá? Então, tudo que eu vou falar agora é repetição. Repetição do quê? Do que eu falei na última aula e do que eu falei hoje. Por quê? Porque nós aprendemos também, então agora eu vou dar a justificação técnica, científica, desse processo de revisão. Nós aprendemos, nós sabemos já, os seres humanos sabem, os cientistas sabem, que a fixação da memória, a fixação da informação, ela se dá através de um processo de revisão espaçada e expandida. O que significa isso? Significa que eu aprendi alguma coisa hoje, eu tenho que revisar hoje, o mais rapidamente possível. Mas depois, eu preciso revisar daqui 24 horas, daqui 7 dias, daqui 1 mês. Então, a minha aprendizagem vai ficando tanto quanto melhor, quanto for maior os espaços de repetição, de revisão que eu estou fazendo. Então, eu tenho que revisar o mais rápido possível. Eu tenho que revisar o mais rápido possível. Então, ontem eu também falei sobre isso. Você acabou de ler uma página, acabou de ler um capítulo, revisa mentalmente o que você acabou de ler. É uma revisão imediata. Revisão imediata. Mas depois, tenta revisar essa leitura daqui a alguns dias. O que é revisar? É tentar lembrar. lembrar sem o auxílio das anotações. Você tenta se revisar para quê? Para fixar. Então, a aprendizagem só ocorre de verdade quando você se torna capaz de ensinar para alguém ou de falar sobre isso, sobre esse assunto que você aprendeu para alguém ou de falar para você mesmo. Então, vamos lá. Olha só. Nós falamos hoje sobre a diferença entre horário e período de estudo, que o período de estudo faz parte de horário. Os períodos de estudos têm no máximo uma hora e meia divididas em intervalos que a aprendizagem está nas pontas, ou seja, no início e no final do seu período de estudos. Então, agora, eu estou fazendo a revisão da ponta final. No comecinho, eu fiz uma revisão de entrada, agora estou fazendo uma revisão de saída preparando para me despedir de vocês. Mas eu não vou falar tchau, benção, até amanhã. Não. Antes de acabar, a gente vai revisar o que a gente aprendeu ontem e hoje ainda. aí eu falei que o melhor horário para estudar é entre 9 e 13, depois entre 17 e 21 horas. Esses são os horários em que os experts mais conseguem aperfeiçoar a sua grande habilidade. Geralmente, os experts não estudam no período da tarde, nesse período intermediário de queda, mas no período de pico e no período de retomada. Por quê? em torno desse horário das 14 horas e 55 minutos, esse horário é um horário de péssima produtividade, de baixíssima produtividade. Então, nesse horário nós temos que fazer alguma outra coisa que não seja estudar. Ou então você curtir um pouco, dorme, mas faça alguma coisa que esteja fora do seu escopo de aprendizagem. Falei também ontem, falei hoje que os experts, os melhores do mundo, eles dormem um pouco mais do que aqueles que são apenas bons em alguma coisa. É um estudo do Carl Anders Ellickson sobre os melhores violinistas do mundo. Os melhores violinistas do mundo dormem 8 horas e 36 minutos por noite, em média, e por semana eles dormem 5 horas a mais, soma todas as horas de sono da semana, eles dormem 5 horas a mais do que aqueles que são considerados apenas bons. Depois nós falamos do Triângulo das Bermudas para justificar exatamente essa questão da baixa produtividade do horário da tarde. Falamos, demos aqui o exemplo do Duck Medical Center de 90 mil cirurgias a cerca de 1% de erros médicos no período da manhã e 4,2% de erros médicos cometidos pelos anestesistas no período da tarde. Está vendo? Olha só, em 5 minutos eu estou resumindo praticamente tudo que nós vimos em uma hora e meia, 45 minutos ontem e 40 e poucos minutos hoje. Então eu falei sobre a importância das pausas, dos cochilos, falei dos pilotos da NASA que tem 34% de melhora no seu tempo de reação e tem uma dobra, portanto, 100% a mais na sua capacidade de ficar alerta se eles cochilam ao longo do dia 40 minutos, em dois períodos de 20 minutos. Isso é muito, imagina, se um piloto de guerra aumenta em 34% o seu tempo de reação para reagir diante de um inimigo e dobra a sua capacidade de atenção, isso faz uma diferença enorme. Então coloca os pilotos para dormir. Então ontem eu falei também e não falei hoje do exemplo do sujeito que joga basquete. Então os técnicos da NBA perceberam que aqueles jogadores de basquete que dormiam cerca de 9 a 10 horas por noite, eles aumentavam em 10% a sua capacidade de acertar os arremessos de 3 pontos. Então, se os caras, então, veja só, se a NASA sabe que para aprender melhor, para melhorar a nossa atenção é bom dormir, se os técnicos da NBA sabem que é melhor dormir um pouco mais para ganhar os troféus e os grandes prêmios da NBA, por que nós que queremos simplesmente passar no vestibular ou passar no concurso não vamos adotar a mesma técnica de dormir um pouquinho mais? Então, é aqui que eu falo, que muitas vezes estudar mais não é necessariamente mais correto, o que você precisa é estudar melhor, é estudar com mais técnica, e pode ser que se você diminuir o tempo de estudo e aumentar o tempo de sono, você vai aprender mais do que se você estivesse simplesmente estudando 15 horas, 16 horas por dia, como muita gente faz por aí, do jeito mais errado possível, tá? Aí eu falei também do do Neptino, que é a mistura do café caputino com o cochilo, que se você for fazer esse seu cochilo de 20 minutos, no máximo 20 minutos, pode ser feito duas vezes, até três vezes no dia, se for o caso, você toma o café antes do cochilo, porque o café só vai começar a fazer efeito na hora que você acordar, e na hora que você acorda, aí sim você acorda ligadaço, tá? e começa a aprender de uma forma mais produtiva, tá bom? Então, hoje nós já falamos aqui por 45 minutos, mais ou menos, 47 minutos, então eu não quero cansar vocês mais do que isso, tá? A aula passada ficou registrada, tá? A live passada ficou registrada, essa também vai ficar registrada aqui no IGTV, e eu tô aos pouquinhos aqui me adaptando pra tentar fazer dessas lives aqui uma rotina, tá? Então, o café de fato a gente sabe que ele estimula um pouco, a cafeína é estimulante, mas se você tomar um pouquinho de café antes do cochilo, quando você acordar, você vai acordar mais desperta, tá bom? Então, a ideia aqui é essa, tá? Eu vou tentar aqui me organizar pra dar mais frequência a essas lives, e uma coisa importante que eu não falei ainda, devia ter falado já no começo, é que na segunda-feira começa a websérie aprovado em um ano. Então, se você quer passar no concurso público, tá? Se você quer passar no concurso público, inscreva-se na websérie aprovado em um ano, é só você clicar aqui no link da bio do meu Instagram, que você vai encontrar a página de cadastro, faça lá o seu cadastro, inscreva-se, porque na segunda-feira de manhã, na quarta-feira e na sexta-feira já estarão disponíveis o primeiro vídeo, o segundo vídeo, o terceiro vídeo da websérie aprovado em um ano. E lá você vai descobrir uma coisa muito importante a respeito de como melhorar a sua aprendizagem. Lá eu vou falar uma coisa que é muito importante, vou falar um pouco das revisões dos estudos também, é bom que você revisa, revise a ideia da revisão dos estudos, mas eu também vou falar sobre a importância da qualidade dos seus hábitos de estudos. O que significa isso? Significa que você é tanto mais capaz de aprender qualquer coisa, quanto melhores forem os seus hábitos de estudos. Então, se você tem um hábito de estudo, se os seus hábitos de estudos, no geral, são nota 3, cara, você vai ser um cara nota 3 no concurso público que você vier a fazer. Se você é um cara que tem hábitos de estudos, nota 10, você com certeza vai tirar entre 9 e 10 no seu processo, no seu processo seletivo, no seu concurso público ou no seu vestibular. Ah, mas como que eu sei qual que é a qualidade dos meus hábitos de estudos? Como que eu vou medir isso? É o QI? Não, não é o QI. Não é o QI. Então, como medir a qualidade dos seus hábitos de estudos? Isso é uma coisa que vocês vão aprender lá na websérie aprovado em um ano. Tá bom? Então vocês estão convidados para participar da websérie aprovado em um ano e começa segunda-feira. Mas você precisa se cadastrar, cadastre-se no link aqui da bio e a gente se encontra lá segunda-feira com certeza. A novidade é que lá no vídeo eu estou com o cabelinho curto, cabelinho aparado, aqui na pandemia eu estou com medo de sair para ir no cabeleireiro, no barbeiro. Então, enquanto eu estiver fazendo as minhas lives aqui na pandemia, cada dia meu cabelão vai estar cada vez maior. Tá bom? Mas os vídeos foram gravados quando eu estava com o cabelinho curto, então lá eu acho que eu estou até um pouco mais bonito do que eu estou aqui agora. Tá bom? Gente, é isso. Muito obrigado pela atenção. Tá bom? Um beijão a todos vocês e até lá. Tchau. Tchau. Tchau.